Se você é dessas pessoas que gosta de um sofá para relaxar, imagine então colocar duas belas rodas embaixo dele e um motor de seis cilindros para você passear por aí. Loucura? Quase! A roda Goldwing aqui só não tem seus canais prediletos de TV a cabo, porque aí você pode relaxar com ele pegando a estrada e esquecer da vida. A roda Goldwing é daquelas motos que quando você a ver, você quer chegar mais perto para ver melhor. Tal como a criança, você vai querer montar na moto e se você fizer isso, a viagem rola solta. Você começa a viajar mesmo sem dar partida na moto. Pela tela que você esteja assistindo esse vídeo, você não tem a percepção exata do tamanho da Goldwing. Ela é grande, volumosa e pesada. São 410 quilos, aproximadamente, em ordem de marcha. Mas quando você coloca ela em movimento e começa a pilotar, você fica surpreso com a agilidade e a leveza que ela transmite na pilotagem. Em 1972, a Honda desenvolveu um protótipo chamado de M1, que já era um estudo de uma moto Gran Turismo com um motor de seis cilindros contrapostos boxe como esse daqui. Outra curiosidade que não é, talvez não seja uma novidade, é que a Goldwing é a única moto do mundo a sair de fábrica com um airbag. Esse aqui é o local do airbag, então em caso de colisão, ele abre a bolsa aqui, protegendo o corpo do piloto em caso de impacto. Essa daqui é a versão Tour da Goldwing. Ela vem equipada com câmbio DCT automatizado de dupla embreagem e 7 velocidades. É a segunda geração do câmbio, que já está na terceira geração em alguns modelos, como no X-ADV e na NC750, que tem um funcionamento mais suave e mais progressivo. Outro equipamento muito útil aqui na Goldwing é a marcha ré elétrica. Então você engata aqui com a moto no neutro, aperta o seu botãozinho com o freio puxado, e aí você manobra a moto para trás, por esse botão aqui, que é o de redução de marcha, ou para frente, lentamente, com esse aqui que é o de subir as marchas. E aí depois você tira novamente para o neutro e a moto está parada. A ergonomia da moto beira a perfeição. Você tem muito espaço no banco para você se acomodar, as pernas vão bem relaxadas, quase a 90 graus, e a distância do guidão aqui é perfeita. O banco tem uma boa camada de espuma também para você rodar quilômetros e quilômetros a fio sem cansar. Todos os controles da moto, você tem aqui bem a mão nos punhos, direito e esquerdo, tanto os modos de pilotagem, o tipo do câmbio que você quer utilizar, as informações do painel e os ajustes também da motocicleta. O sistema também conta com Android Auto. Você só vai precisar de um fone de ouvido e de um microfone para interagir com ele. Outros itens que aumentam o conforto na pilotagem para piloto e garupa são aquecimento dos bancos, das manoplas do piloto, o piloto automático e o para-brisa elétrico, que você regula a altura dele apertando um botãozinho. Uma das características mais emblemáticas dessa moto aqui é o motorzão de seis cilindros Boxer, que tem pouco mais de 17 kg de força de torque e tem um funcionamento liso como veludo. Você pode andar qualquer marcha com baixa velocidade, que ele não vibra nada. E se você quiser, ele também pode ser mais nervoso, vamos dizer assim. Você chama ele, acelera. Se estiver no modo automático, ela vai reduzir as marchas para você ganhar velocidade com bastante ímpeto e emoção. Segundo a Honda, esse motor aqui é capaz de rodar 18 km por litro, numa boa, vamos dizer assim, né? Mas se você se empolgar, aqui na estrada, 140, um pouquinho mais, ela é capaz de fazer 14, 15 km por litro, o que diminui um pouquinho a autonomia da moto. O câmbio DCT aqui da Goldwing, ele atua de acordo com o modo de pilotagem que você escolher, mas também pode atuar se você quiser do modo manual. Então aí as trocas de marcha, você decide quando faz através dos botões aqui na frente para subir as marchas e aqui esse botão para a redução das marchas. O modo esportivo vai fazer com que o motor leve cada marcha a giros mais altos para você ganhar esportividade. Então você vai acelerar mais rápido, vai aproveitar mais toda a curva de torque e de potência do motor. Já no modo econômico, ele vai privilegiar as trocas no melhor torque, para você economizar combustível. E o turismo, você também vai andar no meio termo de uma forma suave, pode ser na cidade também e não muito gastona, vamos dizer assim. O modo esportivo, eu achei ele um pouco mais agressivo, principalmente se você quiser andar na cidade, ele fica dando cabeçada, aquelas que você acelera, você desacelera, ele fica muito arisco, né? Então eu achei o mais útil na cidade, o mais confortável, vamos dizer assim, o touring. Mas aí na estrada, se você quiser entrar numa sequência de curvas no modo esporte, também é bem divertido, ou no manual para você fazer as trocas de marcha a bel prazer. Essa moto aqui foi projetada, obviamente, para a estrada. É lá que as suspensões trabalham da melhor forma, com alto nível de conforto e muita estabilidade. É incrível como a Goldwing é capaz de curvar, super aprumada e com muita precisão as curvas. Você sente segurança para contornar curvas de baixa e de alta, sempre com a moto na mão. A Goldwing, ela sofre um pouquinho no asfalto da cidade, principalmente quando ela é ruim, né? Então ela transmite um pouco da vibração dos movimentos da suspensão. E a frente, às vezes, depende do solavanco que ela pega, ela bate no final de curso, o que dá uma certa agonia. Diferente da maioria das motos, a Honda, na Goldwing, optou por um sistema chamado Wishbone, onde há um amortecedor só aqui na frente, ligado ao suporte da roda, essas que pareceriam as bengalas nas motos normais, a duas bandejas. O que isso faz? Ele ajuda a moto não a baixar a frente. Então a moto fica mais estável, principalmente nas frenagens. Você não sente a moto afundar dianteira. Na traseira, o sistema é tipo ProLink, monoamortecido, e o amortecedor vai preso na balança através de links. O sistema de freio tem ABS e é combinado. É o mesmo princípio que tem, por exemplo, a CB300F Nova Twister. Quando você aciona o pedal do freio traseiro, parte dessa força da frenagem é transmitida para as pinças dianteiras. As pinças são de seis pistões. Então, dois pistões, quando você aciona o freio traseiro, são acionados na dianteira. Isso é bom para ajudar a dosar nas frenagens, principalmente as de emergência. Mas, por outro lado, quando você vai fazer pequenas manobras, que você utiliza só o freio traseiro para fazer a manobra bem fechada, por exemplo, com a moto, ele pode atrapalhar um pouco. Se você não tiver a sensibilidade de frear bem devagarinho o traseiro, ele faz com que a moto tombe mais rapidamente. Quer saber o preço? Aqui em São Paulo, a versão nova dela já está R$ 340 mil. Se o dinheiro não é um problema para você, vai com tudo, porque essa moto aqui para pegar a estrada vai te fazer muito feliz. Gostou do vídeo? Deixe o seu like. É inscrito no canal? Compartilhe o vídeo. E se não for inscrito no canal, aproveita e se inscreve. Até o próximo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho